Olá, tudo bom? Eu sou a professora Cláudia Lopes, professora de língua portuguesa do Colégio Força Máxima e hoje nós vamos dar início a mais um capítulo. Vamos falar sobre o capítulo 23, que ele fala sobre as figuras de sonorização. Estamos vindo aí em uma sequência de figuras de linguagem, vimos o quanto elas contribuem, o quanto elas enriquecem o nosso texto. E as figuras de sonorização são responsáveis por reproduzir nos textos literários sonhos, sonhos da natureza, sonhos de seres vivos, sonhos de objetos, tudo que nós temos de som é essa reprodução. Se você for pensar aí, desde muito novo, você estuda as onomatopeias e elas são muito comuns em história em quadrinho, né? Quem não lembra da Mônica batendo no cebolinha e lá uma onomatopeia na tirinha? Então, ela é responsável por trazer riqueza aos textos literários e reproduzir sonhos do nosso dia a dia. Vamos ver quais são as figuras de sonorização? Como nós falamos aí no início, as figuras de linguagem ligadas ao aspecto sonoro são chamadas aí as figuras de som, figuras de sonoridade ou figuras de sonorização. Então, nós temos aí recursos sonoros, são figuras de linguagem que investem no nível fonético. Lembrando que fonema se refere ao som, né? Então, se elas se referem ao nível fonético, é porque tem a ver com o som. Aparecem na poesia e na prosa e, é claro, na música. Também, como eu falei, aí a onomatopeia é muito comum em histórias em quadrinhos. O aluno deve perceber a implicação semântica do uso desses recursos. Já temos falado sobre isso, quando usamos a palavra semântica, estamos relacionados ao sentido. Então, essa figura de sonoridade, ela vai trazer algum sentido aí, algo a mais para o meu texto, para a minha poesia, para o meu texto, né? Em prosa, para a música, vai enriquecer essa minha linguagem. A aliteração é a repetição de fonemas consonantais. Então, todas as vezes que a gente tem dentro de um texto repetição de fonemas, isso é muito comum nos trava-línguas. Então, três pratos de trigos para três tigres tristes. Tem que falar devagar, né? A gente percebe muito aí essa repetição de fonema. E a aliteração é fonema consonantal, ok? Então, olhem aí. Leve véus, velam nuvens, vãs a lua. É um verso de Fernando Pessoa. E vocês conseguem perceber que o fonema V, ele se repetiu, né? A letra V aí, ela se repetiu nas palavras. Então, a aliteração, ela é formada pela repetição de fonemas consonantais. A assonância é a repetição de fonemas vocálicos, né? Então, a gente tem aí a questão da vogal. Então, desejo de ser eu mesmo de meu ser me deu. Então, a gente tem a repetição do E aí, que também é um verso de Fernando Pessoa. Olha aí, mais um exemplo de assonância. Lá, á, sabiá, papá, maná, sofá, sinhá, cá, bá. Esse daí é um poema, né? De João Paz. E é uma paródia da canção do exílio. Esse lá, á, sabiá. Mas vemos que todos os versos, o fonema A, ele é repetido. Então, quando isso acontece, isso é uma assonância. Que vai trazer aí uma riqueza de sentido para o texto. Então, essa repetição do A, ela vai enfatizar o Lá e o Cá. Porque são, é o jogo de palavras que a gente tem com Lá e Cá. E aí, a gente tem isso aí bem marcado com o A. A onomatopeia, que é o que vocês aprendem, né? Desde pequenininhos. Que consiste na reprodução de sons da natureza de animais e de objetos. Então, vozes da noite, cloc, 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 sapataria no brejo, não são os quatro cõezinhos policiais beber no água. Um trechinho aí também de Manuel Bandeira. Vemos aí que essa sonorização é riquíssima, né, gente? Na questão das músicas, dos poemas. Isso é importante, porque a gente, no poema, a gente lida muito com esse jogo de palavras. Então, enriquece ainda mais o meu sentido. Olhem mais um exemplo de onomatopeia. A língua do Ien, que é um poeminha de Cecília Meirelles. Havia uma velhinha que andava aborrecida, pois dava a sua vida para falar com alguém. Estava sempre em casa, boa velhinha, resmungando sozinha. As onomatopeias. Não obstante, expediente universal e permanente, a onomatopeia tornou-se moda durante a hegemonia do simbolismo. Que é o poema, né? A ponta de atribuir-se a cada vogal uma carga sonora. Corresponde a um instrumento. Então, a gente tem aí os dicionários. O A significou um instrumento que é o órgão. O I, o violino. O U, a flauta. Então, ou é a harpa. Ou os metais. Então, elas também representam aí, são símbolos. Atenção. Em certos textos, a aliteração e a assonância criam efeitos de onomatopeia. Ou seja, as consoantes são utilizadas para reproduzir certos sonhos. Em tempo de tormento, vento, esquivo de tempestade, escura e triste, pranto. Então, esse verso de Camões, o T, tem essa função aqui. De batida, de dar esse barulhinho. Em tempo de tormento, vento da tempestade, escura e triste, pranto. Então, é como se esse vento da tempestade estivesse batendo. O T, ele faz isso. É uma aliteração, mas que também produz uma onomatopeia, porque reproduz esse som da batida. Então, vai tendo som da batida. Olhem aí. Vozes veladas, veludosas vozes, volúpeas dos violões, vozes veladas, vagos nos velhos, vortices, velozes dos ventos, vivas vãs vulcanizadas. É um poema de Cruz e Souza. E esse poema, ele tem aí a repetição dos sons do V e do S ou do Z, que tem aí o mesmo fonema. Então, fonema do Z, se repete do V também. E isso, a gente tem a aliteração, que é a repetição de fonemas consonantais. Num tempo, a página infeliz da nossa história, passagem desbotada na memória das nossas novas gerações, dormia. A nossa pátria, mãe tão distraída, sem perceber que era subtraída, em tenebrosas transações. De novo, né? Nesses versinhos aí, os últimos versinhos, a repetição do T com R, do T sozinho, do D. Assim, a gente tem a aliteração. Olhem aí, a onda, a onda, onda, a onde anda a onda, a onda, ainda, onda, ainda, onda, a onde, a onde, a onde, a onda, a onda. Então, percebam que, primeiro, esse recurso do onda, 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 esse vai e vem, remete a gente ao movimento da onda. Então, essa assonância, porque é repetição de som vocálico agora, essa assonância ainda traz esse movimento pra gente, de vai e vem da onda. Percebam o quanto isso torna o poema mais rico. Então, quando você fala a onda, a onda, a onda, a onda, a onda, a onda, ainda, ainda, onda, ainda, anda, a onde, a onde, a onda, a onda. Então, esse vai e vem do A, O, A, O, é o movimento da água, é o movimento das ondas do mar. Então, a assonância ainda trouxe esse detalhe para aí o nosso poema. Então, a gente tem aí, rio na sombra, som frio, rio sombrio, o longo som do rio frio, o frio bom do longo rio. Tão longe, tão bom, tão frio, tão claro, som do rio sombrio. A gente nem precisa ler esse texto, esse poema de Cecília Meirelles, só de visualizar, só de olhar. A gente já consegue perceber a quantidade de letra O que possui nesse poema. E aí você vai ver, vai percebendo que esse O, ele pode ser nasal ou vocálico, né? Que a gente tem o som, nasal, frio, vocálico. E aí, ao longo do texto, vai ter essa alternância. Na apostila de vocês, no capítulo 23, a gente vai ver que a gente vai relacionar aí as três figuras de sonoridade. Que é a onomatopeia, a assonância e a aliteração. Então, o que ele diz aí sobre a onomatopeia? Como você acabou de ver, a onomatopeia é um recurso de expressão por meio do qual se busca reproduzir determinado som ou ruído. Essa figura é muito utilizada em HQs, em que a associação da linguagem verbal e não verbal é muito importante para a produção dos sentidos. Então, a linguagem não verbal e verbal, ela é rica. E aí, quando eu reproduzo essas onomatopeias, ela enriquece ainda mais essa união. Chega desse nhen-nhen-nhen. Então, o que é o nhen-nhen, né? É a reclamação, é o mimimi. De repente, aquele estrondo, bum! Então, quero dizer aí que houve um estouro, algo caiu. Vamos marcar o trecho aí, importante, sobre a onomatopeia? Vamos pegar, então. E aí, ele diz que a onomatopeia, né? É um recurso de expressão por meio do qual se busca reproduzir determinado som ou ruído. Então, ela é responsável aí. Como exemplo, nós vemos o nhen-nhen e o bum. Temos esses dois exemplos, ok? Marquem na apostila de vocês e vamos para o próximo. Então, aí a gente tem a assonância. A assonância é a repetição constante de um mesmo som vocálico. Então, olha só, a repetição constante de um mesmo som vocálico. Com a intenção de provocar determinado efeito de estilo. Essa figura é muito usada em textos poéticos, pela capacidade de agregar musicalidades, construções. Observe como o som do E se repete no verso a seguir. É um trecho aí de Eugênio de Castro. Vamos marcar, então, neste trecho aí, que diz que a assonância é a repetição de um som vocálico com a intenção de provocar determinado efeito de estilo. Chamando bem a atenção aí, galera, vamos chamar bem a atenção para a questão do som vocálico, né? Das vogais aí. Então, a gente está falando de vogais quando a literação é som consonantal. Vocês acabam confundindo, né? Porque os dois se relacionam à repetição de fonemas, só que vocês precisam focar que a assonância é som vocálico e a literação é som consonantal. Então, vamos aproveitar. Já vamos marcar aqui que a literação é a repetição propositada. Deixa eu só voltar para botar no marca-texto. Que é a repetição propositada do som consonantal. Então, som suave e sonolento e sonolentas e suaves em suaves. Então, a gente tem aí a repetição do som do S, do fonema. Notem, porém, que a literação não consiste na repetição de uma letra apenas. É preciso que haja a repetição de um mesmo fonema. A diferença de sons, por exemplo, do S, como na palavra suave, e brasa. E na segunda, com o som de Z. A letra é a mesma, mas o som é diferente. Foi aquele exemplo que a gente viu anterior, né? Que o S tinha som de Z e a gente tinha palavra com Z e com S. Por fim, observe que tanto a literação quanto a assonância devem ser evitadas em textos cuja função poética da linguagem não seja predominante. Pois podem causar uma dissonância com efeito desagradável. O que a gente fala aí, muitas das vezes, é o eco. Então, quando vocês estão fazendo uma redação, um texto dissertativo, não é bem visto. Porque pode causar eco, que é a rima no texto. Isso daí sobe estranho. Então, não usem, tá? Nem a literação, nem a assonância em textos que não são textos literários. Lembrando que desde o início, a gente está falando sobre isso. As figuras de linguagem, elas enriquecem o texto literário. Poemas, músicas, crônicas. É um recurso da linguagem exatamente para textos literários. Então, olhem aí o exemplo. A divulgação da promoção causou a sensação e comoção da multidão. Tirou a seriedade total dessa notícia aí. Justamente por conta dessa rima, desse eco que ficou. Então, tem que ter cuidado. Figuras de linguagens têm que tomar muito cuidado nos nossos textos mais formais. Ok? Ai, desculpem. Deixa eu sair. E agora, vamos terminar aí analisando essa tirinha. Que a gente tem o Cebolinha brincando lá. Com a bolinha de sabão. Fazendo bullying aí. A Mônica, né? Todo mundo fala tanto que a Mônica é irritadinha. Mas a pobrezinha sofre bullying o tempo todo dos meninos. Lá nela já tem a primeira onomatopeia, né? Que é de raiva. Então, a gente já vê lá a reprodução dela da primeira onomatopeia da história. E aí, no segundo quadrinho, vocês observem que só a onomatopeia, com o seu conhecimento de mundo, que você já sabe como a Mônica é. Só isso você já sabe o que ela fez. Então, a onomatopeia, ela foi totalmente responsável por trazer sentido aí a essa história, né? Essa tirinha. E aí, ela deixa, então, o Cebolinha vendo estrelas. A onomatopeia, com certeza, aí fez com que a gente tivesse certeza da atitude da Mônica. Porque você poderia pensar, se não fosse a onomatopeia, que ela simplesmente poderia ter passado e só desfeito lá as bolinhas que o Cebolinha estava fazendo dela. E aí, fez e transformou em estrelas. Mas a onomatopeia vai mostrar o quê? A onomatopeia vai mostrar que ela realmente bateu no Cebolinha. E ele está vendo estrelas por ter apanhado. Ok, gente? Então, estudem. Aí, hoje foi a nossa última figura de linguagem. Estudem. E não deixem de estudar as anteriores, porque elas são muito importantes e caem aí sempre nas provas. E vocês verão sempre, até a terceira série, vocês ainda vão estudar bastante essas figuras de linguagem. Ok? Um grande beijo e qualquer dúvida, lá na nossa aula ao vivo. E aí, hoje foi a nossa aula ao vivo.